Agora não vem-as em muitos. O que eu quero já sei, eu não vou ter bem passada, Digo que não é gastar, a você vai. Eu não vou ter bem passada. Então, meus amigos, antes de sair do recinto, se quiserem ficar com uma recordação da Luísa Mufala e da Santa Ramos, Há aqui dois bloquinhos de calendários, para quem quiser, podem tirar à vontade, é de borla, não pagam mais por isso, tá bom? Portanto, se quiserem ficar com o nosso contato, ou com uma recordação, podem dirigir-se aqui ao palco, Há aqui calendários, para quem tiver interessados. O que você quer estar com o seu? Não dá para te almoçar Assim é que é o céu Vamos lá Eu sei, eu sei esse nível português, sei com quem eu quero pensar Puxar com o limão e não encontro outro igual, só quem eu quero ficar A paz que não bode, são mais gostosos de estresse que eu esperaria A minha saudade e a estresse que não ouvia, vou dar para te almoçar Eu sei, eu sei esse nível português, sei com quem eu quero pensar Puxar com o limão e não encontro outro igual, só quem eu quero ficar A paz que não bode, são mais gostosos de estresse que eu esperaria A minha saudade e a estresse que não ouvia, vou dar para te almoçar Sim, queres? Vamos lá Fica-me a falar, se eu quero toda mulher gosta Quem quiser entrar no banco de finta, no banco de trás Esperando a hora de ver o que faz A me sermada no carocha Ainda o meu carocha Ainda o meu carocha Ainda o meu carocha Souam, agora Já que eu não me dança o bicho Ou o carocha Dá-me a te almoçar O amor É o que te renda se não me resistas É o que te renda se não me resistas É o que te renda se não me resistas Não só lá, vou roubar teu coração agora já que não me busco a baixo Não sou a que eu quero, sou a boca sem demora De matar o meu cachorro Não sou a que eu vou pro meu coração agora Já que eu não me dou o cachorro Não sou a 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 Não sou a